Poemas inéditos de Selma Nuany Poema número 208 Aguardado destino Parecia-me um direito inato e certo A minha soberana e final conquista O descortinar do que eu quisesse Somente e devido Uma ilusão que brinca comigo Mas me sustenta e conduz E sem plenos poderes Pelo inexistente expectar Pelo futuro tolamente Não é novelado de inícios e fins Nem sempre o almejado Novos e inesperados E por vezes aflitivos rumos A se despejarem sobre mim Talvez seja da vida o encanto Ou a decepção A surpreender sempre O desconhecido a vir Futuro e destino Engenhosidades De sedentas mentes Mesmo em momentos Para que você seja dalla